Bom dia, 5 e meia da manhã gente, eu acabei de esquentar a mandioca, já peguei aqui a mandioca da geladeira, vou esquentar ela no micro-ondas, tô comendo agora a mandioca antes de treinar, e mandioca quentinha, meu Deus, é tudo de incrível. Hoje é dia de feira, e eu fiquei pensando, será que eu faço mais mandioca? Um mudo, né? Ai não, gente, acho que mandioca tão gostoso, então vou comprar mais mandioca, acabei de acordar. Olha, quentinha agora, vou fazer um cafezinho pra acompanhar a minha mandioquinha, cadê a minha cápsula de café. Agora aqui, aquele espresso esperto. Aí, pra mandioca, só jogar um salzinho. Eu uso balança pra pesar tudo que eu tô comendo, quando eu tenho dieta específica, no caso essa, pra ganho de massa muscular, eu peso tudo, gente. Eu como tudo muito certinho, pra realmente, né, tô com objetivo, então pra dar efeito é super importante pesar. Quando eu não tô com objetivo específico, quando eu tô só mantendo, né, a minha vida saudável, eu peso algumas coisas, nem sempre. Muitas vezes é no olhômetro, outras vezes eu peso, mas quando eu tenho específico. Agora eu quero ganhar massa muscular, peso. Agora eu quero definir a barriga, peso. Quando não tá, não é nada estratégico, aí peso, não peso, peso algumas coisas, o olhômetro, deixa passar hoje. É mais tranquilo, mas é importante e faz diferença quando tem objetivo específico, comer a quantidade certinha pra ter aquele resultado. Objetivo específico, ele é diferente de apenas ter, comer bem, é diferente apenas de ter uma vida saudável, né. Quero ganhar massa muscular, tem que comer a quantidade certa. Quero definir a barriga, é legal comer a quantidade certa. Quantidade certa, eu só consigo comer pesando. Por mais que eu tenha minha alimentação saudável há mais de 5 anos, quando eu tenho essas coisas específicas, eu peso, gosto de pesar. A balança é a minha fia companheira. Aqui então, gente, a mandioca, cafezinho. Gente, olha que fora. Mega escuro. Tá muito cedo. Acabei de comer, tô aqui agora anotando. Quarta-feira... Ai, minha lágrima. Quarta-feira é o dia que tem feira, né. E eu tô anotando o que eu preciso comprar. Normalmente, eu cozinho os alimentos duas vezes na semana. Na segunda-feira, faço uma leva de legumes. A segunda leva, eu faço quarta ou eu faço quinta-feira. E o que eu tenho comprado toda semana... Gente, eu tô com duas fases de vício. Mandioca. Essa fase da mandioca, a gente começou agora. E melão. Gente, toda quarta eu compro melão. Eu não consigo mais não ter melão em casa. Gente, que... Olha lá, engasguei. Sombras. Eu não consigo... Que mesmo. Eu não consigo mais não ter melão em casa. Quando acaba, eu fico desesperada. Eu só consigo agora comprar melão na feira. O Ike, olha as cabeças, né. As cabeças estão malucas. Por que quando eu vou na feira, a gente sempre escolhe melão delicioso. Aí ele fala, Nossa, esse tá maravilhoso. Esse já pode comer. Toda vez que eu abro, ele tá sempre perfeito. Uma vez, há muito tempo atrás, eu comprei melão na feira. Eu comprei. E aí, quando eu abri, tava duro. Então, agora eu meio que tenho medo de comprar na feira, no mercado. Porque eu não sei abrir. Então, eu espero toda quarta-feira. Vou lá. Vou na barraca do que eu conheço. Ele sempre fala, Esse tá maravilhoso. Aí ele escolhe o meu melão. E é sempre maravilhoso. Hoje o vende dormiu na caminha dele. Bom dia. Tá mimento. Normalmente, eu não mexia em que lugar certo, não. Eu venho aqui acostumada. De manhã, que eu não tô sentada na mesa comendo. Tá sempre no sofá, né. Aí eu hoje olhei e falei, Nossa, picolé não tá no sofá. Aí tava aqui no quarto. Bom, escovar os dentes, trocar de roupa. 7h27, tô indo agora pro crossfit. Eu tô indo pro crossfit, mas eu não vou fazer crossfit. Eu estendo lá, mas eu vou fazer um outro treininho. Bom dia, obrigada. Vou fazer um outro treininho de... Vou fazer só uma airbike. E aí depois fazer um circuito de abdominal. E um pra panturrilha. E só. Vou fazer então agora essa airbike, mais conhecida como airmonstro. Ai, gente, sério, essa bike é a pior coisa da vida. Mas vou fazer 100 calorias dela. Que é como se fosse uma morte. Tô, todas as trevas. Bora. Primeira parte do treino feito. 100 calorias. E 11h40. Bora agora pra segunda parte do treino. Bom, agora eu vou fazer um circuito. Vou pegar fogo. Essa airbike, ela é diferente de bicicleta comum. Ela é bem diferente, ela é mais dura. Ela é diferente de uma airbike. Vou fazer agora um circuito de abdômen. Vou montar aqui. Aí eu gravo pra vocês. Pronto. Pronto. Prontinho. Feito. E agora, gente, partiu feira. Acabei de chegar aqui na feira. E eu já vou pegar, adivinha o que? Melão. Sensacional. Oiê, bom dia. Bora tomar. Gente, o tomate hoje tá maravilhoso o preço. Caramba. Nossa, fazer um estoque de tomate. Acabei de pegar aqui salsinha linda. Peguei alecrim também. E peguei também aqui, ó. Couve-flor. Acabei de pegar também aqui, ó. Esse pacote de mandioca que já vem descascada. Aqui, ó. Tem os famosos saquinhos por dois reais. Vários. Vários legumes. Aqui, ó. Tudo saquinho. Dois reais. É bem, bem legal. E eu peguei vagem. E peguei também aqui, ó. O pepino. Pra terminar a comprinha de hoje na feira, eu vou pegar os ovos. Antes de ir pro crossfit, eu passei lá e pedi pra ela separar pra mim vinte ovos. E agora eu vou pegar. Oi, biluzinho. Oi, bilu, blu, blu. Oi, meu tubalão. Já cheguei em casa. Tubarãozinho. Tava no sofá. Bora aqui. Vou deixar as coisas aqui. Bom, já tô em casa. Tô muito fome. Então, café da manhã hoje. Pós treino. Ei, picolé. Só escutei as podinhas do picolézinho. Ei, picolézinho. É, ai. Sem grandes novidades. Acho que é o que eu já tô comendo a semana inteira. Panquequinha de banana. Com um ovinho. Minha panqueca eu faço com uma banana. Um ovo. Aí vou fazer pasta de... Colocar com a javendoim. Colocar meu creminho de um... Whey. E vai ser isso. Ai, não gostoso. Gente, quando o café da manhã é gostoso... Ai, como, 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 como. Ai, depois tem uma fase que eu falo... Não quero mais. Eu quero mais coisa. Eu como, como, como. Mas essa panquequinha de banana, ela é... Muito, muito, muito boa. Ela faz creme de Whey. Creme de Whey dá a vida pra panqueca de banana. É surreal de surrealezas. Prontíssimo. Ovinho mexido. Panqueca de banana. Com caldinha de Whey. Recheio de pasta de amendoim. O Whey que eu uso é Whey da Dança. Tem cupom pra vocês. Aqui na descrição do vídeo tem o cupomzinho. Todo site. Todo site. Com 15% de desconto. Tome o cupom. Drica. Ai, bora comer. Ai, também teve mandioca. A mandioca nunca dá tempo de mostrar. Porque eu chego tão esfomeada. Que eu como. Ai, depois eu faço a comida aqui. Porque antes a fome tá lasqueira. Agora é quase meio dia. Tendo agora no dentista. Eu uso aparelho transparente, ó. Estou com ele agora. E hoje vai ter consulta. Obrigada. Pra ver o que vai ser as próximas etapas do tratamento. Acabei de chegar aqui. Deixa eu apertar agora pra... Bom dia. Bom dia. Tem uma consulta. O que que é? É com o doutor Carlos. Pode entrar. Obrigada. E aí E aí Vem chegar em casa e adivinha quem eu coloquei de castigo, gente Senhor Picolé Eu tava na cozinha, esquentando aqui a comida Quando eu cheguei na sala, eu peguei ele no flagra, rasgando o tapetinho higiênico E aí quando ele faz essas coisas, eu não brigo, eu não xingo, eu não faço nada O que eu faço? Eu ensino Eu tiro ele na hora, coloquei a guia e dei o comando do place pra ele ligar que não é legal fazer isso Na hora eu falei, não pode, coloquei a guia, tá no place O place, eu já expliquei, né? Sempre coloca ele em cima de alguma coisa Aí na hora da pressa, eu peguei essa caixa E ele não é amarrado a nada, tá bom? É só a guia, porque quando coloca a guia, ele percebe que alguma coisa tá acontecendo E aí tá a palavra E aí agora ele vai ficar uns 5 minutinhos no place Porque ele vai entender que não é legal mexer no tapete higiênico dele Então agora ele tá aqui, ó, no place Enquanto o Benji está no place, eu vou almoçar Arroz, feijão, abóbora e esse peixe maravilhoso O Benji tá no place Que rasgou o tapete higiênico Ah, suzanado Acho que tá com fome Não Bom, o picolé já ficou aqui Já pensou que foi errado, né, Bibi? Vamos sair aqui? Pera aí Agora eu tiro a guia dele E eu falo ok E ele tá liberado Nossa, que alongamento E agora ele tá liberado Para fazer o que quiser Tá perto do tapete Mas, ó Vê se ele foi mexer de novo Não mexeu E é desse jeitinho que eu mostro pra ele Que não é legal ele fazer essas coisas Então agora você pode ver Ele nem tá ligando mais pro tapete E aí fazer esse negócio, né Que ele nunca mais vai mexer no tapetinho Só que, meu Diminui, então Tipo, é muito legal Por exemplo As vezes a gente veio com as plantinhas Aqui pra casa Ele via as plantinhas Ele já ia morder Aí eu comecei a mostrar que não podia E aí depois ele passou dias Sem lembrar da plantinha Tipo, meu Vários dias sem lembrar da plantinha Aí ontem Foi ontem Que ele foi mexer na plantinha Aí eu fiz de novo Mostrei que não podia E aí depois ele desencanou Então, assim São coisas Que vai reforçando, né Durante o dia É bem legal Eu sinto muita Muita Diferença Com esse treinamento Do place Nossa Come a patinha dele Come a patinha dele Ai Ai, que bebezão Ai, que bebezão Seu bebezão Ai, que bebezão Ai, que bebezão Seu bebezão Seu bebezão Relaxa, relaxa Eita, é o Oliveira Pode entrar, Oliveira A sua recepção Sai pra lá, sua ferinha Vai, pra lá Vai, pra lá Vai, pra lá Sua ferinha A gente vai pregar agora O negocinho Pra colocar a coleira do Benji As coisinhas Ótimo Ótimo Ai, depois vai pregar O violão Também Aqui Uai, Joli Uma e cinquenta Gente, vai tomar fome Mas uma fome Doida Doida Agora Que eu falei assim Gente, eu não tô com vontade De fazer lanchinho Eu tô com vontade de comer Comida Comida Aí eu falei Quer saber? Eu vou inverter a ordem Cronológica aqui Ao invés de fazer um lanchinho Vou jantar Comida Comer comida E aí depois eu faço O que seria meu lanchinho Tô esquentando comida agora No micro E aí tava falando Com a minha nutri Agora no WhatsApp, né? A gente é bem A minha amiga Bem legal Aí Combinamos Que daqui 15 dias Eu vou no consultório Pra gente ver Como é que tá A dieta A dieta De rejuvação muscular Você vê o resultado Você não tem Como é que tá Você vai fazer ajuste E tal Aí daqui 15 dias Eu vou lá Calma Que a comida Tá pronta E eu estou morrendo De fome Então eu vou jantar Carne moída Arroz integral E feijão Delícia Aí fizemos aqui O furo aqui Pra colocar As coisinhas Do picolézinho Bandaninha As coisinhas Do picolé guia Esse negocinho Aqui foi feito O furo Que nós vamos colocar Um espelho Maravilhão E aqui foi feito Outro furo Porque a gente vai colocar Violão Picolé tá aqui Esse safadinho hoje Deu trabalho Mas esse safadinho Hoje Alguém que olha Pra essa carinha Vai imaginar A trabalheira Que essa Criancinha Perfeita De hoje Comeu lixo Rasgou o tapete Higiênico É Quase comeu o pó Da furadeira Aqui ó Que furou Hoje Essa coisa Perfeita Olha Causou Viu Hoje Essa coisa Que eu amo Ai meu Deus Essa perfeição Causou Aí quando você vê Essa coisinha aqui Perfeita Você nem imagina né Você nem imagina Que a pronta Ai lindo Olha só Colocamos o espelho Nossa já deu outra Outra cara aqui E aí Essa planta aqui Falta o suporte dela Que nós vamos comprar Ela não vai ficar Aqui não E falta O vaso dela Mas Por enquanto Suçu beleza Aqui O sofá daqui pra frente Porque afastou Pra não sujar ele A gente já vai voltar O sofá Nossa já deu uma carinha Bem mais Confortável Não Peraí Vamos passar Um aspirador aqui Melhor Eu passo Eu passo Acabou de passar A vassourinha Pra tirar O pó E agora Eu vou Pegar o aspirador Ah O violão Aqui Ficou muito legal Ficou bem legal Nossa O pôr do sol Hoje tá bem legal Porto ou não A noite Porto Também Tá bonito Ó Passar o aspirador Aqui Que ficou um furo A parede Pra colocar o espelho Então Tem que limpar agora Sete horas da noite Tô indo agora Com o Benji Me encontrar com o Fê O Fê tava no crossfit Treino dele acabou Eu tô indo me encontrar com ele No açaí Pra gente poder tomar Um açaizinho O picolézinho Ai picolé Picolezinho tá junto Já tomou um açaizinho Pegamos no açaí Benji tá fazendo amizade Ai que bonitinho Fala Benji Ó Rabinho Gracinha Ah Bibi Tchau Bibi Fala tchau Ai bonitinho Tchau Amiguinho do Benji foi É seu amiguinho Aqui nosso açaí Obrigada Tá bom Obrigada Ó esse aqui é o meu Esse aqui é o do Fê Passando agora Pra finalizar o vlog de hoje Só que antes de terminar Tem uma coisa pra contar pra vocês Vocês sabem que Drica todo dia Era julho né Julho era dia sim De Drica todo dia E hoje É primeiro de agosto E oficialmente Era pra acabar né O vídeo todos os dias Mas eu tenho uma novidade Pra contar pra vocês Gente Vai ser um desafio Tá Vai ser um desafio Mas agora em agosto Também vai ter Drica todo dia Assim Realmente vai ser um desafio Porque minhas aulas começam Dia 15 É É bem difícil mesmo né Gravar E editar E fazer capa Mas eu Fiquei muito feliz Com o resultado Vocês me pediram Muito E eu tô muito animada Eu tô muito confiante Que agora em agosto Também vai ser um sucesso E é isso que eu quero falar pra vocês Então assim Hoje que seria né Tchau Até Breve Vai ser um tchau E até amanhã Porque continuamos Com o vídeo Todos os dias Agora em agosto Ai Ai gente Tô empolgada Mas eu sei que vai ser legal Eu tô muito confiante E eu tô muito empolgada Eu espero que vocês Curtam Essa notícia Que eu passei pra vocês Beijos E até Amanhã